Olá, galera! Olha, hoje eu tô recebendo uma pessoa pra fazer esse vídeo, eu tenho certeza que vocês vão amar. Estamos fazendo um collab pra trazer um conteúdo de valor pra vocês, pra você que tá aqui no YouTube ou no IGTV, não sei onde você tá vendo esse vídeo, mas fica com a gente que tem muita história boa aqui que vai inspirar você, que vai trazer exemplos, insights pra você que também tá querendo uma vida parecida aqui com as duas, com a gente, as malucas do empreendedorismo digital, que parece coisa de maluco, mas não é. É um negócio bem pé no chão, bem sólido, por isso que eu gosto de trazer outros exemplos pra vocês e pra incentivar muita gente e ajudar vocês a não desistirem, tá bom? Então vamos começar aqui, vou apresentar a minha amiga Aline Castelo. Oi! A gente... Oi, querido! Ai, adorei! Então, assim, eu estou morando em Portugal agora e cheguei há seis meses e logo conheci esta moça que eu ouvia falar que é uma brasileira que bombou aqui em Portugal. Ai, tu ouviu? Deixa eu mentir, é sério! É sério! Claro que é sério! Como não dizer que uma pessoa bombou que ela tem quase um milhão de seguidores no YouTube que ficou conhecida aqui, que dá palestra, que tem os cursos online dela, né? E que é bem conhecida aqui no meio de todos os brasileiros. Então, assim, você é uma grande vencedora! Pô, claro que é! E tem um monte de mudanças que ela está fazendo na vida dela agora. A gente vai falar rapidinho quem era você, quem é a nova você agora no cenário do empreendedorismo digital. E eu quero puxar esse assunto porque eu tenho muito aluno, seguidor da audiência que tem esse medo de nichar para um público específico e depois, se eu quiser mudar de nicho, eu não vou poder mais porque eu já construí uma audiência naquele nicho. Como é que eu recomeço? Como é que eu mudo de nicho? E eu achei que esse era um ótimo tema porque nicho ainda é um ponto de dor forte da minha audiência. E ela está fazendo isso exatamente agora. Tô! Né? Nesse momento, ela está mudando um pouco o foco da expertise dela, do posicionamento digital dela e está se direcionando apenas para um segmento da audiência dela que já é gigante. Então, assim, deve estar dando medo. Então, conta, conta. Conta o que você fazia, quem é você nessa história, como é que tudo começou com os cursos online. Vamos ouvir agora. Então, Carol, é o seguinte. Eu comecei essa história do empreendedorismo digital, também, do nada, caí de paraquedas. Foi lá em 2015. Então, eu sou jornalista de formação comunicadora, trabalhei nos maiores veículos de comunicação do Brasil, né? Como apresentadora e repórter. Então, tinha uma vida consolidada, ganhava bem, tinha um status social bacana no Brasil, aquela coisa e tal. Que me deixava super confortável. Era Bahia e depois São Paulo. Era Bahia e depois São Paulo. Ah, não esquece de contar a história do Jô Soares. Então, aí eu vou dizer. E aí, em 2015, eu estava lá morando em São Paulo e eu fui fazer um mestrado na Unesp. Eu fiz um mestrado na área de sexualidade e aí minha pesquisa, naquela época, bombou. Como eu sou jornalista, minhas amigas, ai, vamos publicitar isso, deixa eu dar notícia porque é interessante. E aí colocou, saiu no UOL, no Estadão, na Folha e tudo, repercutiu. Jô Soares me chamou para dar entrevista. A pesquisa era sobre o quê? A pesquisa era sobre comportamento sexual masculino. Ah, legal. E já é diferente. Olha a sacada aí, gente. Para vocês irem pegando os insights na história. Todo mundo fazia produto na área de sexualidade para a mulher e ela focou. E eu focando um homem. Então, já fica o primeiro insight. O que o seu segmento está fazendo que você possa achar uma lacuna e ir em uma direção contrária, de repente, desde que tenha mercado, lógico, tem que se fazer pesquisa. E fazer uma coisa diferente porque você passa a ser sozinha ali, né? Exato. Então vai lá, segue que isso é ótimo. Aí eu estava no mestrado, fiz a pesquisa sobre comportamento sexual masculino. Jô Soares me chamou para dar negravista. E aí veio o primeiro dilema da minha vida. Eu precisava pedir demissão da Record. Porque se não, não deixava. Não deixava ir para a Globo. E aí pedi demissão da Record. Fiquei desempregada, fui dar entrevista na Globo. E no outro dia, eu amanheci. Com a mão na frente e atrás, eu vou fazer o quê? Desempregada. Desempregada. Mas com a entrevista do Jô no currículo. Exatamente. Olha a coragem, galera. Aí me veio um amigo. Aí eu comecei a dar palestra. O Jô foi bom porque me chamou para eu ir para várias empresas, para vários lugares começar a dar palestra. De sexualidade? De sexualidade. Tá. Aí eu falei, bom, eu acho que eu vou começar a investir a mim, né? Porque a pessoa desempregada vai para onde? Vou começar a investir na área de sexualidade. Aí meu amigo, que viu o boom que foi, né? Foram seis meses de boom em Aline, não sei o que. Eu só falava em Aline. Aí ele falou, olha, você conhece o marketing digital? Eu falei, não, não sei o que é isso. Não sei para onde vai. Ele falou, por que você não pega a sua pesquisa? Está lá. Transforma em curso. Coloca online e vende. Eu falei, isso vai dar dinheiro, menino? Quem é que vai comprar meus negócios? Quem? As pessoas não me conhecem. Como é que vai comprar? Ele, não, tem toda uma estratégia. Aí você conhece o Erico, você conhece. Ela foi me apresentando os nomes das pessoas. Eu falei, meu Deus, não sei nada. Falei, ó, eu vou lhe ajudar. Você quer entrar nisso? Vamos, a gente entra junto. Eu sou seu coprodutor. Eu não sabia nem o que era infoproduto. Eu falei, quem foi? Vamos lá, você é seu coprodutor. E muita gente que está ouvindo nem sabe. Nem sabe. Infoproduto é produto de informação digital, que é o nome técnico para cursos online ou e-books, enfim, coisas que a gente vende na internet que são produtos de conhecimento. É. Aí ele falou, não, vamos lá, vou estruturar. Ele me ensinou como é que eu montava a consola online, estruturamos, tal, tal, tal. E eu peguei todo o conteúdo para o nicho masculino na área de sexualidade, transformei no curso. E a gente começou a vender. Vendi meu primeiro curso no final de 2015. Foi o primeiro lançamento que a gente fez, baseado na história toda lá do lançamento. Bombamos e a gente bateu nesse primeiro lançamento, seis em sete. Sim, famoso. É, e assim eu fiquei chocada que eu falei, meu Deus, aí eu via meu celular pitando e o dinheiro entrando, o dinheiro caindo, e eu ficava doida, eu sem entender. Aquela coisa toda. É muito boa essa história. Aí pronto, aí quando chegou em 2016, eu mudei para Portugal. Aí veio mais outro dilema. Vou estar em Portugal, país diferente, imigrante, e vou trabalhar com o quê? País conservador, área de sexualidade vai ser complicado, mas aí eu falei, paguei o preço, eu falei, eu vou entrar aqui, vou estudar o mercado e vou insistir. E comecei, a gente trabalhando junto, os mesmos cursos que eu vendia em 2015, eu comecei a vender também, aqui e no Brasil. É lógico que no Brasil vende mais do que aqui. Claro, é muito maior, né? Eu fiquei, numa época, autoridade somente nessa área. Então, quando eu queria procurar sexualidade masculina, ela era a Aline. Eu fui a primeira mulher, a única mulher, acho que até hoje, a trabalhar com o público masculino. Então, eu criei uma autoridade nisso. Então, era cursos de sexualidade para homens. Mas o nicho homem. Homem. Então, como que é o nome? É Como Dar Prazer à Mulher. Que eu ensino o homem a entender o universo feminino. Na verdade, tem a ver um pouco com sexualidade, porque eu trabalho para eles entenderem o corpo feminino, como a mulher sente mais os prazeres, quais são as dores da mulher, como lidar com a TPM, como entender o que a mulher pensa, como conversar, ter um diálogo saudável, né? Então, tem tudo isso no curso. E isso tudo faz parte do processo de conquista, né? Exato. E para o sexo ficar melhor. Só começa em muitas outras coisas. Claro, para a mulher é assim, né? É, o curso era isso. Então, ele ficou muito famoso nessa época. Eu vim morar em Portugal. E aí, aqui, eu falei o seguinte. Eu falei, bom, como é um país muito complicado e conservador, eu não vou conseguir atingir o mercado que eu quero, como eu tenho no Brasil. Mas eu vou devagarzinho. Só que aí, eu falei assim, paralelo aos meus produtos digitais, eu quero ter algo offline aqui. Sim. Ao fixo. Porque aqui, gente, o mercado é completamente diferente do Brasil. O online aqui não é tão forte como lá. Sim. E vai ficar ainda. É um percurso natural. Exato. Então, é... Estamos muito na frente. O Brasil está na frente. Então, eu precisava estudar o mercado daqui para ter algo fixo. E qual era o ter algo fixo? Bom, eu sou jornalista e eu trabalho também com sexualidade, porque eu sou coach de relacionamento, eu tenho mestrado em educação sexual. E aí, eu falei, eu vou ter um programa de televisão aqui para falar sobre relacionamentos. E aí, fui, estruturei o programa, apresentei várias emissoras de televisão aqui. E uma delas me chamou e falou assim, não, adoramos o seu projeto e vamos fazer o seu projeto. E aí, eu ganhei o primeiro programa de Portugal, apresentado por uma brasileira, onde a gente fala sobre relacionamentos, amor e sexo. Qual era o nome? Pela fechadura. Ótimo o nome. Então, é, pela fechadura, porque a gente entra mais assim. Era dedicado aos portugueses. Eu entrevistei celebridades daqui, cantores, artistas, jornalistas, músicos, enfim. Toda gente famosa daqui passou pelo meu programa. Todas não, porque é muita gente, né? Mas algumas famosas passaram. Especialistas na área. E esse talk show ficou um ano no ar. Pronto, essa foi a minha história. E esse momento atual que eu estou vivendo agora, que você perguntou da transformação do nicho, é que durante quatro anos, e eu comecei em 2015, né? 15, 16, 17, 18, 19. Quatro anos eu trabalhei muito com a área de relacionamento. Só que aí eu mudei também nesse processo. E sexualidade. E sexualidade. Só que nesse, eu estudei muito, eu fiz vários cursos de desenvolvimento pessoal, fui estudando outras áreas, neurociência, coisas que foram me atraindo. E aí, nesse momento que eu estou, tomei uma decisão muito forte, que eu falei, hoje, no meu YouTube e no meu Instagram, eu não vou mais trazer conteúdo sobre sexo. Por quê? Porque estava me atrapalhando em algumas outras áreas, né? Como o presencial aqui em Portugal. Eu estava perdendo a oportunidade de fazer palestras para empresas. Eu estava perdendo a oportunidade de marcas chegarem até mim, porque ainda um preconceito muito grande em relação a isso. Sim. Então, você poderia dizer, ah, mas você não podia insistir a linha, você não poderia ser dura, você não poderia pagar o preço, você ir atrás. Porque tem gente da minha área, minhas amigas, inclusive, que estão bombando aí, bombam no Brasil, mas elas pagaram o preço nesse início, mas elas pagaram o preço no mundo. Que não é nem nicho, é um mercado gigante. É um mercado. Deixa de ser nicho, é muito tempo. É muito tempo. É tão grande que é o mercado de sexo e são os produtos digitais que mais vendem no Brasil. É o produto que mais vendem. É uma dor muito forte. É realmente uma decisão corajosa, né? A gente tem dificuldade, primeiro, para anunciar o Facebook barra. Eu já fui barrada várias vezes. A gente tem dificuldade em tudo, para falar no YouTube, me barra, você está entendendo? Então, olha, como é que eu vou vender um produto, que é a minha área, se eu não consigo anunciar para captar novas pessoas, para ter um novo tráfego? Então, eu comecei a pensar em várias situações. Eu estava gastando mais do que eu estava recebendo nesses últimos meses, tentando anunciar, tentando fazer várias coisas para poder conseguir tráfego. Então, estava me prejudicando nisso. E foi uma decisão que eu tomei. Eu falei, eu não vou mais trabalhar online falando sobre esses conteúdos. No entanto, eu tenho uma lista gigantesca e eu vou trabalhar a minha lista, esses produtos. Claro. Então, assim, continua fazendo parte do seu portfólio. Continua. É uma decisão muito mais agora de posicionamento e imagem. De começar a desvincular. E essa decisão, além dos motivos práticos que você deu, tem a ver com alguma coisa de dentro para fora também? Que eu acho que isso é super importante. Tem uma coisa que é isso. Como eu falei, eu mudei, eu acho que hoje eu passo por outro processo. Por exemplo, nos últimos três meses eu tive depressão, eu tenho depressão. Então, eu passei pela minha segunda crise agora há três meses. E é uma questão que eu quero abordar porque eu sei que tem muitas mulheres passando por isso. Verdade. Eu nunca abordei isso por medo, por vergonha, como você fala. Então, são coisas que eu não falava muito da minha vida, do dia a dia. Era, como é que me posicionava no Instagram e no YouTube? Era Aline, especialista. Era Aline, apresentadora. Era Aline, especialista na área de sexualidade. Sexóloga, né? Sexóloga, porque eu sou outra. Então, era esse posicionamento certinha e com o objetivo de passar conteúdo, ajudar as pessoas e vender o meu curso. Então, nunca as pessoas viram Aline meu por trás. Ninguém sabia qual era. Quando eu anunciei que eu estava nesse processo de depressão, todo mundo ficou chocado. Eu engajei mais o meu público comigo. Se identifica, né? Se identificou. Identificação de muita gente. E aí, eu quero falar mais de desenvolvimento pessoal porque é a nova fase que eu estou passando. Sim. Então, eu quero mostrar. você tem o direito desde que você venha com uma proposta que te faça única, né? Uma voz única, um jeito que só você sabe fazer. Você tem chance de se diferenciar, apesar de já ter muita gente falando sobre isso. E apesar de eu ter assim... E você tem audiência, né? É isso. Eu já tenho audiência formada no YouTube, já tenho audiência formada no Instagram. Agora, é lógico que quando eu tomei essa decisão, eu avisei minha audiência, eu falei que isso aconteceu, que eu não ia mais falar sobre isso. Eles respeitaram perfeitamente, estão respeitando. não me mandam mais dúvidas sobre a questão. Mas perder o seguidor também. Mas perder o seguidor também. Então, é importante se dizer que toda decisão tem os ônus e bônus e tem um custo. E está tudo bem, né? Então, tudo bem. O que são mil seguidores, dois mil, cinquenta mil? Isso. Eu falo que se eu perdesse cinquenta mil seguidores no meu Instagram, como a minha base é muito antiga, naturalmente tem muitas contas lá de dois mil e doze, que foi quando eu comecei. Contas inativas, contas antigas que não... Sem falar dessa fase que a gente teve das automações, do follow on follow. Então, quem já era grande, as pessoas miravam muito para seguir. Então, tem muita gente que seguiu, mas que não acompanha. Então, eu tenho lá um seguidor morto, que não é engajado comigo. Então, assim, quem dera, a gente pudesse selecionar e botar para fora, né? Cinquenta mil seguidores. Eu tirava, tranquilo. Então, mas para mim também, eu perdi nesses últimos tempos, em um mês, eu acho, não fiz muitas contas, mas foi uns mil seguidores no Instagram. No YouTube, eu perdi também, mas não olhei lá as contas ainda. Mas assim, eu entendo isso que você fala. Eu quero hoje, eu não olho números, não olho quantos, 30 mil, 100 mil seguidores eu tenho. Eu quero gente que engaja, que comente comigo e que diga, olha, é isso, é isso, aquilo. Que te dê feedback do que eles querem. Exatamente, que me dê feedback do que eu quero, do que eu quero falar, do que eu posso ajudar ela. É isso, eu não sou número. Eu falo isso, eu não sou número. É óbvio que você tem os números indo lá para a pessoa. Ajuda. Ajuda. A prova social. A prova social, beleza. Mas eu também tenho muita gente morta que está lá no meu YouTube. Eu tenho um milhão de seguidores, mas nem todos um milhão de seguidores, por exemplo, vão para o meu Instagram. Claro. Olha se um milhão que está lá no YouTube fosse para o meu Instagram. É. Porque a mídia, apesar de serem mídias parecidas, são mídias diferentes, entendeu? Com certeza. Então, assim, eu sei, eu quero gente que engaja comigo. Então, se saiu beleza, está tudo bem, vem outros, como está entrando outras pessoas. Quando a gente tem autoconhecimento e quando a gente está bem resolvido, assim, e você também, é importante citar aqui, ela fez tipo um sabático rápido. Ela saiu do Instagram, assim, durante três semanas para refletir todo. Conta aí. E os seguidores? Antes de anunciar os seguidores, eu tomei essa decisão. Eu saí do Instagram, saí do YouTube, avisei que eu ia ficar em off, porque eu precisava reestruturar minhas questões internas todas. E ver como é que eu ia voltar e tratar desse meu posicionamento da minha imagem. Falei, bom, vou dar uma estudada, vou ver o que é que eu faço e fiquei fora três meses. Três semanas. E foi que quando eu voltei, aí eu senti, porque a galera sentiu, gente, eu não sabia quem era tão querida, juro por Deus. Carol, eu falei, gente, esse povo, meu Deus, esse povo gosta do que eu faço. Aí eu senti, porque quando eu voltei, foi uma enxurrada de mensagens que eu não dei conta até hoje no post, nas coisas que eles mandaram. E assim, foi incrível saber disso também, porque agora eu vi a importância, o quanto eles, algumas pessoas ali dentro dependem de mim. Sim, a importância do nosso trabalho, né? do nosso trabalho. E como isso é combustível, né? Vai produzir mais. incrível. E aí, quando eu anunciei, eu falei, gente, a partir de agora eu mudei tudo, eu vou falar de desenvolvimento pessoal, vou falar da minha vida pessoal, se vocês querem ver treta, fofoca, vai ter aqui, comecei a falar das coisas, entendeu? E aí, boa, boa, treta e fofoca é chamariz, é a copy perfeita pra galera engajar. E aí eu tô contando a minha fase da minha vida pessoal, aí o povo tá lá, ai meu Deus, não, Aline, que treta, nunca escreveu isso, meus seguidores, eu aprendi treta com os seguidores, menino, que treta, aí vai dar certo mudar, será que vai, olha, não, vocês vão voltar, não vão voltar, fica numa confusão agora, é isso? Falei, gente, que genial, e eu perdi isso por muito tempo, você tá entendendo? É, isso é um bom recado aí, pra falar que, desde que a gente não ser violente, né, dentro daqui, respeite o nosso limite daquilo que a gente quer compartilhar, é muito importante que a gente compartilhe um pouco, porque isso dá conexão, isso dá intimidade, as pessoas realmente, umas tem oportunidade de se identificar, porque passam pelo que você passa, e é isso que eu falo, todo mundo aqui que tá fazendo um Instagram muito técnico, muito sisudo, só com conteúdo, conteúdo, que é super importante pra comprovar sua competência, pras pessoas comparem de você, não tenho nem dúvida, mas você tem que ter essa leveza, agregar e fazer esse mix, né, é uma salada mista, né, é coisa profissional, é um pouquinho do pessoal, revela um pouquinho dos seus bastidores, e assim a gente vai conectando com a nossa audiência, que é o que importa, é você se conectar com a sua audiência, daí vão sair os negócios, as amizades, as parcerias, né, tanto que estão aqui, aqui nessa parceria, olha, que história top, eu vou encerrando aqui o nosso vídeo, vou chegando ao final, mas isso é um encorajamento aí pra vocês que querem fazer uma mudança de nicho, esses dias mesmo eu tive uma aluna numa sessão que eu dei, que veio trazer este problema, este dilema na sessão, e eu falei pra ela olhar pra dentro e tomar a decisão dela mesmo do que que ela é, porque quando a gente se desconecta não tem jeito, não tem jeito, não adianta a gente forçar a ficar naquele nicho que não é mais o nicho que a gente tem aquela paixão de falar, aquele propósito de falar, e tá tudo bem e vai dar super certo, eu te desejo muito sucesso, sigam a Aline Castelo no Instagram, acompanha os stories dela que é uma diversão, acompanha, agora eu acho que eu tô sendo um pouquinho eu, é né, então sigam no YouTube que tem zilhão de vídeos lá, inclusive quem quer assistir o troço todo sobre sexo, cara, tem muita dica, tem cerimônia que ela dá, vai lá e consome o canal dela inteiro, já tem o legado, já tem o legado lá, já fez sua parte, já fiz minha parte, já fiz minha parte, agora vai seguir viagem, tá bom, muito sucesso, e a gente se vê no próximo vídeo, deixa o seu comentário aqui se você gostou desse tipo de conteúdo, pra eu providenciar mais collabs e mais gente bacana pra vocês aqui no canal, um beijo grande. e aí que